Olha, eu não sei o que quer ciscando por aqui em plena luz do dia, mas eu não quero entregar aqui. Tem tanta linha aqui, senhoras e senhores, quer uma linha por aqui? Eu juro, eu quero comprar um tibolet. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.